São 8 horas e 10 minutos de 3 de março de 2017 E o tempo, o tempo tá ótimo Tempo bom pra cearense, nordestino, quase todo nordeste Tempo bom é esse aqui Quanto ao qualificação que se dá, a definição que se dá pra esse tempo Depende de que região você esteja, aqui no nordeste o tempo é ótimo Céu cinza aqui pra nós, quando é promessa de chuva Nossa, é lindo E a chuva caindo assim, só espero que ela esteja também lá pro sertão Porque aqui a água vai fumar bem ali No sertão, tá precisando muito dela bem mais forte pra reabastecer nossos reservatórios Os açores estão quase secos, infelizmente Mas é isso aí Ainda tem tempo e, se Deus quiser, essa chuva vai ser melhor distribuída Porque tem lugares que choveu bastante, outros que choveu bem pouco, como a minha copiara Mas vai dar certo É isso aí Tempo lindo Tchau Tchau Tchau